Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E vai, vai, tô Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se mata, hein, caralho, essa porra é um caldeirão! Uou! 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 Quando eu rima eu controlo o tempo, não tá nem relógio Acostumo sou o Cronos, na verdade tá fudido Você é o Nuno, eu sou o Nuno Ou seja, se eu fosse o oitavo anjo não adiantaria Porque você não voaria, faço a rima que é boa e você não repete Eu não repito e realmente eu não repetiria Eu entendi que você é o Nuno, só que eu sou o anjo do sétimo dia E você vai entender, quando olho no seu olho Sempre mando um improviso, eu sou o anjo do sétimo dia E o meu descanso não é no domingo Uou! Nada a ver, eu vou rimando nessa vida e espero que você entenda É que na verdade eu repito o rima, repito o ano e também na escola repito a merenda E eu quero que se fode você também, porque você é meio gorducho Você sabe que eu vou chegando, meu mano, rimando e você não tá ligado Meu parceiro que agora eu já tô robusto Muito acelerado depois vai tomar pipoco Repete tudo na vida, isso é um ciclo vicioso Até porque eu posso mostrar, meu mano, que esse é o progresso Você tem que entender que é muito negativo tudo aquilo que você vive em excesso Tudo aquilo que você vive em excesso Mas a questão do ciclo vicioso depende, pois eu não vivo no regresso Se eu tô no ciclo vicioso, tudo bem porque eu volto lá pro meu início Não importa se eu tô no ciclo vicioso, o que eu não posso é no ciclo ter vício Só que eu não entendo quando você fala de ciclo Só que você tá tentando correr e mesmo se caça você anda em ciclo Essa aqui é a nossa diferença, por isso eu falo que é só um tesouro Você tá caçando, você tá se caçando, te chamam até de Ouroboro Nada a ver, deu pra ver que você não é um atleta É que na verdade, né, ciclo, você não anda de ciclo, que é boa bicicleta Tá tranquilo, meu parceiro, vai se foder, rimou a riveria Eu sou um biciclopédia, mas você é em ciclo perdia O que eu posso entender, só que você não consegue, manda R.A.P. Sim, voltando ao assunto de ciclos, uma coisa que eu posso falar Não importa onde tá seu ciclo vicioso, você nunca vai conseguir ser no mesmo lugar E aí família, por hora de rima certo, vocês ouviram o primeiro round? Muito barulho, quem gostou das rimas do Brenos e do Medina? Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Nuno e do Grafite Nuno e Grafite, uma série tudo que vai voltar! É isso, marcha, certo? E aí família, levanta a mão de verdade Aí, fecha Aí, posso falar de você? Puxa, pode, pode É que é contra o sistema, é contra o sistema, é contra o sistema Você é bravo É contra o sistema, né? Pode crer Rapaziada, vem comigo nessa aqui, ó Quem odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada? Grita sofacada! 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 Sofacada! Vou assassinar, não é óbito, mas é lógico que vou ter que assinar Esse contrato com a morte que vocês fizeram, ganhar da gente vocês até quiseram Só que é foda que vocês não viram, vocês quiseram, mas não conseguiram Ei, falou de contrato, esse é um fato, eu tô tomando de assalto, falo pra tu É que na verdade cê falou de contrato, eu tô te ganhando, tô te batendo, aqui contrato Só que na verdade eu tô assinando em bate, se você não entendeu Trocadilho, meu parceiro empilho e um em cima do outro Bagulho é muito foda, me te pare, se repara que eu não rumo de esgosto Nem sei se você vai pegar referência, só espero que não se esquece E que é o ciclo, eu quebro o meu triciclo, pânico então, que os jogos comecem Eu sei, eu não sou Jigisawa, mano sabe, tipo um Jigisawa É que esse tempo passando eu sou Kronos, olha a hora no seu Tag Heuer Então tipo assim, que os jogos comecem, tudo bem só que eu faço de improvisação Só que eu tô auto-assassino e você está em pânico, eu sei o que você fez lá no verão Tá bom? Camarada agora, rimas vão fluir e faça as máscaras caírem Não importa se o Covid já passou, faça as máscaras caírem Tá, você sabe o que a gente fazendo no verão? Você não sabe por que é ignorante Não viro a gente puxando o carrinho na praia pra pagar passagem e quebrar tua cara nas estudantes Ah, era isso que a gente tava fazendo Trampo de bandejinha, meu mano, agora que esse é o freestyle Sim, essa é a porção 60 Mago pra você Uma porção de Bunch Light Tá ligado? Eu vou rimar até por hobby Falo de triciclo, eu vindo a vida real No instrumental, vou ser fantástico, o mundo de Bob Tá tranquilão, meu parceiro? Você faz isso que eu corro e eu também tenho o meu Então quero que se foda Se eu faço o meu corre, você não é melhor do que eu Eu sei que ninguém é melhor que ninguém Todo mundo tá aqui por merecimento O que eu fiz no verão passado Tava trabalhando na praia, você quer o acompanhamento? Trampava com grafite Você nunca entende, mano, por isso que eu falo que a rua é nóis O que eu tava fazendo no verão Moro na praia, eu odeio a praia de servir pra tanto boy Palma pelo seu corre Essa daí a plateia agita Mas uma questão Se o carrinho você empurra É você que grita? Tranquilando, fazendo tudo de improvisação Tenho que usar a criatividade Não tá em instabilidade Mas tudo que eu faço, mano, é minha canção E aí, família, vocês estão felizes no barulho? Vocês estão felizes? Então levanta a mão com alta aí Só pra dar a felicidade de barulho Se você é triste, pode colocar a mão no bolso dele Vai lá pro banco lá Tá triste na estudante? Batalha dos estudantes Abra a estama da pista Fogo na batalha Fogo no nazista Batalha dos estudantes Cego de ano nazista Fogo na batalha Fogo no nazista Uou, uou, uou Mergalai, mergalai, caralho Mas caralho Vô, vô, vô Fiz até a rima do corre aqui nesse caminho Que você até falou na verdade ele Sobre a questão do carrinho lá do sorvete do picolé Não sei qual que é Mas pode crer O único motivo na qual você não continuou vendendo isso aqui é caldeirão Ia derreter É, caldeirão ia derreter Essa que você nunca sabe porque eu vivo do improviso Mano, eu sou sincero minha cabeça é um inferno Se eu vender esse picolé todo o zion tá derretido Mano, eu sou sincero Mano, o que eu faço é um stack Você pode falar que eu uso uma rima sua Se é olhada dentro do meu olho Você nunca vai ver ice Mas nesse instante você foi irrelevante Você tá falou que me matar aqui na estudante Sou eterno Claro que a sua mente é um inferno Você olha o Breno Zimano e fala É estudante? Claro! Por isso conversa aqui é raro Mas sem maldade mano eu faço e já agito A rima que tá na trito quebro sua rima Sabe que eu tenho a disciplina no grito Você pode até quebrar a minha rima Só que você olha no meu olho e sabe que eu sou quebrada É estudante? Eu olho pro Breno Zimano e falo que cê é Dante Mas cê não passa da primeira camada O inferno de Rex sabe? Mano, você sabe? Por que você me caixa no beat? Você é Dante? Eu sou o Tom Hanks mano Eu que descobri o código da Vinci O código da Vinci eu não deixo pra depois Só que com essa sua construção forçada O código foi da Vinci e lá atrás cê deu uns dois Mas não tá entendendo nada Eu faço isso camarada É a rima que para e pensa Compara e repensa Pois tudo que eu falo cê pode mandar ataque Mas é o mesmo que dispensa É o mesmo que dispensa Só que você sabe mano Que as vezes tudo que cê fala é ironia Lá atrás eu dei uns dois É o código da Vinci Por isso que criaram essa pandemia Quando você tá pra entender Mano, você sabe que eu sou um MC Que eu não sou errôneo Criam a doença pra depois vender a cura Por isso que falam anjos e demônios Anjos e demônios é o equilíbrio perfeito Mas sabe que mano agora que eu detesto Um fala no ombro, o outro no outro Mas eu não ligo pro nós Porque eu nasci ambidestro Está tranquilo? Sou o equilíbrio perfeito Quando eu crime eu talvez seja o delírio perfeito Mas não importa A minha rima que comporta Mesmo que as vezes isso saia imperfeito Sua rima é comporta A minha que é porta Só que você entende que eu não podia ser o pior De um lado só que tem um equilíbrio CR7 é meu demônio E fala que eu sou o melhor Mano, essa aqui é a proposta É essa disciplina Eu poderia ser messa e rima até sendo autista Você tá ligado né? O meu orgulho vira o rolê Mas nós não deixa Nós temos que atrapalhar quem tá atrapalhando nós Quem tá lá no banco de rolê Então faz barulho pra esse round aí Calderão! Cês ouviram a zima, é terceiro round, tá ligado? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nuno Tchau!